Mas acho que o Maia Gira é tipo... Está com um sniper. Ai que kill! Ai que kill Nossa Senhora da Fátima que até me caiu os dentes! Temos uma shotgun que dá tipo 50 danos cada tiro. Tem que ser uma shotgun. Mas é só de perto, mas é só de perto. A shotgun não é grande coisa de longe. Eu já tentei esticá-la e não consigo. Killing Scream! Ah neste caso tirou-me 50 e estava... Uns 50 metros. Sim mas tens que apontar mesmo bem para shotgun fazer isso. Mas também com o aim assist deste jogo não é muito difícil. 5 minutos remaining! Ah shit. Acho que supostamente as armas tipo fudidas são as armas que nós nem estamos a usar. Que é o Plasma Rifle e não sei que. Essas merdas é que supostamente são OP's. Ainda nem peguei nisso. Double kill! Double kill! Foste a venced. Tô fudido agora vem-me pescar oh caralho. Uma sniper tipo... Não sei mas uma sniper não sei de que eu a metade. Vieram-me pescar mas correu mal. Vieram-me pescar mas correu extremamente mal. Usar portais... bola né? Não neste mapa não é preciso. Eu venho aqui para cima e mato tudo daqui. Seis medalhas de ouro é o que eu gosto de ver. Quanto é que eu fiquei sequer? Mais 19-3. Mano é isto é que eu gosto caralho. É de olhar para a puta da scoreboard e ser o gajo que morreu menos. Eu sei que eu gosto de ver. Hum. Então... Tchau!